A gente ajuda com esses materiais escolares, várias farmácias que ajudaram a gente pra trazer várias coisas. Essa garota que aparece nas imagens, ela é moradora aqui da região do entorno, mais especificamente de Lusiane. Há quatro anos, ela arrecada donativos e leva pra essa aldeia Caiapó, que fica na floresta amazônica. Ela é a Aisha e hoje a gente vai saber um pouco mais da história dela. Como é que surgiu essa paixão pelos índios e esse desejo de ajudá-los? Eu sempre tive curiosidade pra saber como era uma aldeia e como eles viviam. Então, assim que meu padrasto falou que ele tinha um certo convívio com os índios, eu tive imediatamente interesse de ir. E na hora que eu cheguei lá e vi as condições que eles estavam, que estavam precisando de ajuda, eu fui e comecei a arrecadar os donativos. Todo ano, a Aisha viaja para a aldeia, levando o que arrecadou para os índios. A próxima ida está marcada para o final desse mês. Eles precisam muito de medicamentos porque, infelizmente, eles não têm muita essa condição e não tem como ficar indo para a cidade. E também muito de material escolar, já que eles têm uma escolinha lá para introduzir na sociedade também, os mais jovens. Para arrecadar dinheiro, a Aisha traz alguns materiais feitos pelas índias da tribo, inclusive a pulseira que ela está usando é feita pelas índias. E esse brechó é até mesmo para arrecadar fundos para você comprar coisas e levar para os índios. Até as doações de roupas um pouquinho mais chiques que as pessoas doam para a gente, a gente coloca no brechó para arrecadar esses fundos. Mas eu também tenho duas marcas de roupas que eu também utilizo para arrecadar esses fundos. Eu fico lisonjeada de ter uma filha assim. Tudo que ela recebe é direcionado somente para onde? Ela ainda tem poucos donativos para levar na viagem. Até o dia de partir, ela precisa de muitas doações. E todo mundo poderia ajudar muito porque eles estão realmente muito necessitados. Eles precisam muito.